A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um menino de apenas 2 anos de idade faleceu vítima de afogamento em Mariana Pimentel. Benjamin Kram faleceu em um córrego próximo de sua casa. A fatalidade ocorreu na tarde da segunda-feira, quando por volta das 5h30 da tarde os familiares perceberam o sumiço da criança e logo iniciaram a procura, acionando inclusive vizinhos e amigos para ajudar nas buscas. Já por volta das 7h30 da noite se confirmou que todos temiam, quando o menino foi encontrado já sem vida dentro do córrego. O corpo da criança foi sepultado na manhã da terça-feira, após passar por procedimentos do Instituto Geral de Perícia. Na virada do mês de agosto para setembro, o chamado preço de pauta da gasolina foi reduzido de R$ 4,80 para R$ 4,69. É sobre ele que o governo calcula o ICMS a ser recolhido, que tem alíquota de 30% no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a Receita Estadual calculou para a coluna acerto de contas que haveria espaço para redução de 0,03 e 0,05 na bomba para o consumidor. O preço não caiu, ao contrário, subiu. Então, na próxima segunda-feira, 1º de outubro, o valor de pauta voltará a ter elevação. Desta vez, passará de R$ 4,69 para R$ 4,88. O ajuste é feito todos os meses. E a Polícia Civil capturou na manhã desta quarta-feira, durante a deflagração da Operação Canguçu, o criminoso conhecido como Jaca, apontado como um dos líderes de uma quadrilha que atacou agências bancárias com explosivos. Ex-parceiro do assaltante de carro forte e seco, o criminoso foi preso pelos agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, na cidade de Farroupilha. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.